Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Ítalo e hoje nesse vídeo eu vim mostrar aqui pra vocês então o meu PC Gamer branco, que é esse aqui que tá aqui atrás. Esse daqui é um PC Gamer que eu montei há algum tempo já aqui no canal, inclusive até eu fiz um vídeo mostrando a montagem dele. Como daqui a alguns dias eu vou trocar esse PC, eu vou mudar algumas coisas nele, quis trazer esse vídeo tanto pra referência pra vocês que querem montar um PC Gamer branco, tanto também pra eu me lembrar daqui a algum tempo que eu tive esse PC aqui. Também vou colocar todos os itens, os valores numa planilha pra mostrar pra vocês quanto é que sai o PC completo, se de repente você quiser montar um parecido. Também vou mostrar pra vocês uma opção de PC Gamer já montado, igual esse meu com o mesmo hardware. Claro que vai mudar algumas coisinhas ou outras, mas vai ser um PC que vai ter o mesmo desempenho, então eu vou mostrar pra vocês o PC peça por peça e também o PC montado. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês tudo no detalhe, então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se você tiver aí é só me chamar lá no Instagram, tá passando o arroba aí na tela, também tem o link aqui embaixo na descrição. E se puder, deixa seu like antecipado, se inscreve no canal pra continuar vendo os vídeos aqui. E vamos pro vídeo agora então, vamos parar de enrolação, bora lá mostrar esse PCzão pra vocês. Bom pessoal, então esse daqui é o meu PC, eu quis mostrar ele inicialmente aqui desligado pra vocês verem como que ele fica. E também eu vou mostrar aqui qual o tempo que ele demora pra ligar, inclusive até eu já botei o cronômetro aqui no meu notebook. Vou fazer o tempo dele aqui pra vocês saberem também quanto tempo ele demora e tudo mais, se ele é rápido, se não é. Lembrando que ele tem um SSD aqui, o normal, o SSD SATA. E como eu tô só com uma mão, eu vou ter que clicar aqui no botão power e clicar no espaço pra começar aqui ó, o cronômetro, olha lá. 1, 2, 3 e cliquei aqui, cliquei aqui. Começou hein, começou lá, começou aqui. Vamos ver quanto tempo então vai demorar, vamos ver se eu consigo pegar tudo junto aqui com o tempo. Ele é um PC que cara, vamos dizer assim, ele liga até que bem bacana, tem computadores que liga bem rápido. E vamos ver, 15, 16, 17, 18, aí ó, 19, 19 segundos, quase 20 aí né. Então é um tempo bem bacana pra ligar, mesmo sendo um SSD SATA. Mas agora vamos lá então, dar uma olhadinha mais no detalhe aqui do PC e também a configuração dele. Bora lá. Bom, então primeiro vamos começar aqui com a parte externa do PC, que é a parte de gabinete, parte de fãs. E depois a gente vai pra parte interna, que é a parte do hardware, parte que dá o desempenho no PC, beleza? Esse gabinete, muita gente sempre me pede qual que é, onde eu comprei, eu vou mostrar aqui na tela aonde que eu comprei ele e também aonde você pode encontrar. Mas antes de eu mostrar ele aqui pra vocês, eu vou mostrar os detalhes. Eu acho ele um gabinete muito, muito, muito bonito. Ele tem até uma parte aqui na frente que eu acabei fazendo uma personalização, depois eu vou mostrar pra vocês. Ele tem um estilo de gradezinha na parte da frente e eu tirei ele porque eu acho que assim, dessa forma né, aberto, fica mais bonito. E fica as fãs aqui aparente na parte da frente, eu acho que fica muito bonito assim. E aqui na parte do lado, na lateral, eu acho a melhor coisa que tem nesse gabinete aqui. E abre como se fosse uma portinha mesmo, então isso daqui desse gabinete é o que eu gosto mais. Também você consegue tirar né, você consegue levantar ali a tampa e tirar. Mas então agora vamos dar uma olhadinha então aqui no anúncio dele. Então infelizmente hoje ele não tem né, mais disponíveis. Sempre ele tá sendo liberado aqui, então vocês podem ficar de olho. Pode ser que quando você estiver olhando esse vídeo já esteja disponível. Mas enfim, como eu falei pra vocês que eu fiz uma personalização, esse gabinete ele vem com uma parte aqui da frente como se fosse uma gradezinha, parece uma colmeia de abelha né. E já no caso do meu, eu tirei, tive que cortar né, porque realmente ela vem fixada, não tem como você tirar. Então se você olhar no detalhe, assim no cantinho, você vai ver que vai ter uns cortezinhos, que foi aonde eu cortei pra tirar essa grade. Eu acho que aberto assim fica muito mais bonito do que fechado dessa maneira que vem. Mas claro, dessa forma que eu fiz, eu perdi a garantia, então se der algum problema com o gabinete e tal, já era né. Mas enfim, eu só achei mais bonito e fiz isso. O último valor do produto aqui, ele tava por 490 reais, mas ele já chegou a 350, a última vez né, que eu comprei ele. E o modelo dele é Montec X3 Glass. Ele também acompanha essas 6 fãs né, que são as fãs que vocês viram aqui na parte da frente. Também tem essas duas aqui na parte de baixo, que também acompanha o gabinete. E muita gente me fala que eu deixo essas fãs do lado errado, mas eu deixei dessa forma mesmo de propósito, pra ficar mais bonito aqui no gabinete. E também tem essa última fã aqui na parte de trás, ela é individual, também ajuda bastante aí a tirar o ar quente do PC. E essas duas fãs aqui da parte de cima é do watercooler, depois eu mostro pra vocês o watercooler aí também. Mas qualquer coisa, também vou deixar um kit de fãs que eu achei aqui com preço muito bom. Só que o problema deles é que eles são pretos né, mas tem outros modelos branco também. Mas eu achei esse kit aqui por R$80, por isso eu quis vir aqui indicar pra vocês. É um kit que vem com 3 fãs também. E ela é em ARGB, então vai ser diferente dessa minha. Essa minha aqui ela é só formato Rainbow, então eu não consigo mudar por exemplo as cores que ela aparece aqui. Já nesse caso aqui você consegue mudar pra cor que você quiser. E eu achei bem bacana que tem uns detalhes diferentes aqui, é uma fã mais diferenciada. Por R$80 eu acho que vale muito essas 3 fãs aqui. Bom, e só pra avisar pra vocês que depois no fim desse vídeo eu vou mostrar todas as peças, quanto que eu paguei, tá o valor que eu paguei. E quanto que dá o valor total delas. O valor de todas as peças junto, o valor total mesmo de quanto que sai o meu PC aqui. Então eu vou mostrar pra vocês no final, então fica até o final desse vídeo pra ver. Então vamos voltar agora aqui pras peças do PC. E agora que a gente viu a parte externa aqui do PC, vamos passar pra parte de hardware, que é a parte que dá desempenho aqui nele. Então eu vou tirar essa parte aqui da frente, essa parte de vidro. Vamos dar uma olhadinha então, vamos começar com a peça-chave desse PC, que é o processador dele, na verdade. É um dos itens mais importantes aqui, depois claro, da placa de vídeo. Vai ser esse daqui que é o Ryzen 5 5600G. Esse atualmente é o processador mais vendido de todos. Por conta dele ter um preço bacana e também um benefício muito top. E ele é um processador bem completo, bem completo mesmo. Ele já vai ter uma placa de vídeo integrada, então por exemplo, se eu não quisesse usar a placa de vídeo aqui dedicada do PC, né? Eu poderia usar somente o processador e já conseguiria jogar vários e vários jogos. Eu já testei esse processador aqui no canal. E se você tá interessado em pegar esse processador, eu acho que vale super a pena. Mas dá uma olhadinha antes aqui na playlist de teste pra você ver o desempenho dele em jogos, tá? Bom, passando pro próximo item então, que seria o Watercooler, que eu mostrei pra vocês aqui que eu uso. Esse daqui é um Watercooler da PCS, ele é no modelo branco e tem duas fãs aqui em ARGB. Que eu consigo configurar um controlezinho que tem aqui embaixo. Não sei se vocês vão tá vendo, mas eu consigo controlar as cores que eu quero deixar nele. E hoje esse Watercooler, por conta dele ser na cor branca, né? Ele também é um pouco mais caro. Mas na cor preta que ele tem, ele é um pouquinho mais barato. Então hoje o valor mais em conta que eu achei foi aqui na Pichal. Ele tá por 490 reais. Esse daqui é o modelo dele, NYX 2, não sei se é assim que pronuncia. Mas ele é um Watercooler de 240 milímetros na cor branca. Fica muito bonito no setup. Mas claro, isso aqui é só um adicional, não é necessário que você coloque. Mas eu quis colocar mesmo, porque como eu faço os vídeos pra vocês, quando a gente tem um PC bonito, um PC bacana, chama bastante atenção e o pessoal gosta demais. Então por isso mesmo eu acabei colocando ele aqui no meu setup, tá bom? E antes a gente ir então pra peça principal desse PC aqui, que é a placa de vídeo. Eu vou mostrar dois itenzinhos pra vocês, que são os itens mais simples que eu tenho aqui no PC. O primeiro então vai ser a placa-mãe, que é a placa-mãe que tá ali na parte de trás. E também a memória RAM, as duas memórias RAM, né? Os dois pentes que eu tenho aqui. São as coisas mais, vamos dizer assim, simples que eu tenho aqui no PC. Bom, então a placa-mãe é exatamente esse modelo que eu tenho aqui no meu PC da Gigabyte A520M S2H. Até vou mostrar pra vocês aqui, ó, como eu não estou mentindo. Olha ali. E essa placa-mãe aqui, ela é bem, bem simples mesmo. Tem outros modelos até que alcançam o mesmo valor dela, que são melhores. Mas como eu tô mostrando exatamente os mesmos modelos que tem aqui no meu PC, eu vou mostrar aqui pra vocês ela, né? O ruim dela é que ela não tem nem dissipação nos VRMs, não tem praticamente nada, nem aqui um suportezinho na placa de vídeo. Ela é bem simples mesmo, ela é uma das placas-mães de entrada aí da AMD. Mas o bacana é pra quem usa vídeo integrado, ela tem aqui até três entradas de vídeo, então você consegue ganhar até três monitores diferentes. Mas enfim, não se estendendo muito aqui na placa-mãe, vamos passar pro próximo item que é a memória RAM. No caso aqui eu tenho dois pentes de memória RAM de 8 GB. Vou mostrar o anúncio delas aqui pra vocês também, que é lá na Shopinfo, também essas memórias RAM, é da Neologic, 8 GB a 3.200 MHz. Infelizmente ela também não tem aqui disponível no momento. Essa daqui é uma memória RAM que sai demais, então o pessoal sempre tá sem estoque aqui na loja. Mas eu encontrei uma outra pra recomendar pra vocês, que é uma outra bem parecida. Tá num preço bem bacana também, R$170,00, um pente de 8 GB. No meu caso eu tenho dois pentes aqui. Então pra mim já tá mais do que o suficiente, eu não preciso mais do que isso. Bom, e agora que a gente viu esses dois itens aí mais simples, eu vou mostrar também pra vocês um que é muito importante, que eu quase esqueci aqui de mostrar. E na verdade ele nem aparece aqui no PC, né, na parte da frente ele nem aparece. Que é o SSD que tá lá atrás da placa-mãe, tá lá, lá atrás. Por isso que eu quase esqueci de mostrar pra vocês aqui. Hoje eu achei ele por um preço muito bom de R$130,00, muito bom mesmo o preço dele. E é um modelo de 240 GB. É pouco, é pouco sim, eu não consigo baixar muitas coisas, muitos jogos. E ele também é um modelo SATA, que como eu falei pra vocês ali inicialmente, quando a gente tava iniciando o PC, eu falei que eu tinha um SSD modelo SATA. Então a leitura e a gravação dele é bem baixa, assim, né, comparando com o NVMe, por exemplo. Mas já vai ser melhor do que um HD convencional. Então é 500 MB por segundo de gravação e 350 de leitura. Então é um SSD mais simples, mais padrão mesmo. Mas se você tá querendo montar um PC Gamer, né, estilo esse meu aqui, inclusive essa minha placa-mãe tem até entrada M.2 pra colocar SSDs NVMe, aí eu vou recomendar pra vocês outro SSD que, na verdade, tá num preço bem parecido. Aumenta um pouquinho, é claro, mas esse daqui já é um NVMe. A velocidade dele, como vocês podem ver, é de 2 GB de leitura. E de gravação é 1.6 GB, então vai ser um SSD muito mais rápido. O valor não varia tanto, é um valor bem próximo, então acho que é super válido comprar ele, né, substituir. E também ele tem o dobro de memória, né, 480, já o outro tinha 240. Então esse daqui vale muito mais a pena se você tem uma placa-mãe, por exemplo, que tem entrada M.2, vale muito mais a pena comprar esse daqui. Vou deixar o link dele também aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, visto então essa parte mais simples ali, que é a placa-mãe, memória RAM, SSD, também já vimos aqui na parte externa dele. Vamos pra cereja do bolo aqui, que é a placa de vídeo. Essa daqui é uma placa de vídeo simples, é uma placa de vídeo, vamos dizer assim, barata. Mas ela já dá uma performance muito bacana aí nos jogos que eu jogo hoje em dia. E eu consigo rodar de tudo, de tudo mesmo com ela, mas é claro que a gente tem que ir sempre equilibrando os gráficos pra também não ficar jogando com os FPS baixos. E ela é o modelo que eu acho mais da hora desses modelos, assim, de placas mais de entrada, que é da TUF, né, da ASUS. Mesmo ela sendo simples, não tendo RGB nem nada. Na parte de baixo também ela é dual-fone, ela tem duas fãs aqui. Mas enfim, já abri o anúncio dela pra mostrar pra vocês. Então esse daqui é o modelo dela, é uma 1660 Ti de 6 GB. Hoje o valor mais em conta que eu encontrei dela aqui é 1680 reais. Mas hoje em dia tem placas de vídeo melhor, com preço até mais barato. Então se você de repente quer alguma dica aí pro seu PC, me chama lá no Instagram que a gente pode trocar uma ideia e eu posso mostrar pra vocês qual que tá valendo mais a pena. Mas como eu tô mostrando aqui as peças do meu PC, eu vou mostrar aqui a que eu tenho, né. E você consegue ligar em até quatro monitores. Então como vocês podem ver aqui, ó, tem uma DisplayPort, duas HDMI's e uma DVI. E pra você ligar ela no PC, é importante também dizer isso, né, ela tem uma entrada aqui de oito pinos. E você puxa lá da fonte, então é essa entrada aqui, ó. Você puxa o cabo lá da fonte, não fica muito bonito aí, né. Ainda mais que essa minha fonte aqui, eu já vou mostrar pra vocês também o modelo dela, como vocês podem ver aí. Ela é uma fonte assim, bacana, ela tem um desempenho legal. Mas ela é uma fonte mais de entrada, com preço mais em conta. Eu até vou mostrar pra vocês agora aqui o anúncio dela. Bom, a fonte dele então é essa daqui, da Neologic 80 Plus Bronze. Como vocês podem ver, tem até o selinho aqui na parte de cima. Ela é uma fonte de 500 watts, a potência dela. É uma fonte assim, com um design até que bem simples. Mas ela tem uma potência bem bacana. Como vocês podem ver, ela suporta aqui uma 1660. Com o Ryzen 5600G, tranquilo, sem problema nenhum. Então se você quer colocar uma fonte aí com o custo mais em conta, né, ela tá custando hoje 200 reais. Você pode pegar essa fonte aqui sem problema nenhum, que vai suportar aí uma configuração igual a minha. Ou até mesmo uma configuração um pouquinho melhor que a minha aí. Bom, visto então toda a configuração aqui no detalhe, eu mostrei aí pra vocês. Agora a gente vai vir por uma planilha aqui no PC pra eu mostrar quanto que sai, né, todos os itens juntos. Se você de repente quiser montar o PC com todos os itens que tem aqui no meu. Exatamente todos os hardwares e tudo mais. Vamos ver quanto que saiu o meu PC hoje comprando ele. E também eu vou mostrar pra vocês um modelo dele já montado, pronto pra você jogar. Que inclusive sai muito mais barato. Mas vamos dar uma olhadinha, vocês vão entender um pouco melhor eu mostrando aqui na tela. Então vamos lá pra planilha agora pra eu mostrar pra vocês. Bora lá. Bom pessoal, então já estou aqui na planilha pra mostrar pra vocês. Aqui então tem todos os itens que eu mostrei aqui do meu PC. Bom, e agora então vamos fazer aqui o valor total. Vamos colocar aqui, ó, o valor total. Eu vou fazer um código aqui pra gente ver quanto é que sai o PC peça por peça. Então se for o caso de você quiser comprar. E o valor então do PC completo, peça por peça, vai sair por 4.706,68. Lembrando que nesse PC peça por peça é só os valores das peças. Então não tem o valor, por exemplo, da montagem. Não tem o valor do frete também, nem o valor do Windows, que é o sistema operacional. Então esses três itens eu até mesmo vou colocar aqui, ó, a montagem, o Windows e também o frete aqui. Esses três itens, então, você vai ter que pagar alguém pra fazer se você não sabe se comprar o PC peça por peça. E se de repente você sabe fazer uma dessas coisas, pode ser que saia mais barato pra você o PC. Mas só pra gente fazer uma estimativa aqui, por exemplo, a montagem hoje em dia. Aqui na minha cidade, uns 150 reais você paga. Pra fazer a instalação do Windows, mais uns 150, né, fica 300 reais a montagem já com o Windows ali. E o frete, dependendo muito da sua região, mas eu vou colocar aqui um valor máximo de 100 reais. Se você pegar tudo em uma loja só, por exemplo, tudo na Terabyte ou tudo na Shopinfo, você paga um valor menor. Mas se você comprar, assim, em outras lojas, você vai pagar um valor um pouco a mais. Todos esses itens aqui somados vai dar o valor de 400 reais. Então a gente teria que somar aqui mais 400 reais do valor final, se você quiser já montado com o Windows e tudo mais, com o frete também. Se você já quiser o PC pronto pra jogar. E daí, nesse caso, vai passar de 5 mil reais e daí eu acho que com essa configuração por 5 mil reais você consegue encontrar coisas muito melhores. Mas então agora que a gente viu o PC peça por peça e também quanto que sai o valor dele total, a gente vai vir aqui então pro PC já montado, que é o PC que eu recomendo, que sai muito mais barato, com a performance praticamente a mesma. Bom, então o PC que eu tô falando pra vocês é esse daqui que tá aqui na tela, é um PC lá da Shopinfo. E a configuração praticamente é a mesma desse meu aqui, vai mudar uma coisinha que outra. Inclusive tem até coisas melhores desse meu aqui, por exemplo, o SSD que é de 1TB. Mas pra gente dar uma olhadinha na configuração completa dele, é melhor a gente dar uma baixadinha aqui e vir nas especificações. Processador, tem um processador Ryzen 5 5500. Esse daqui é um processador que ele não tem placa de vídeo integrada como 5600, que é esse meu processador que tem no meu PC. Mas ele vai ter o desempenho bem parecido, então não vai dar tanta diferença assim. Já no restante da configuração então ele tem uma fonte de 500W, 80 Plus Bronze, que inclusive é a mesma fonte que tem no meu PC da Neologic aqui, como vocês podem ver na foto. Também tem a mesma placa mãe que o meu PC, a A520M. De placa de vídeo tem a 1660Ti, que é a mesma placa de vídeo do meu também. Bom, pra terminar então, aqui a configuração vem com 16GB de memória RAM, também a mesma memória que eu tenho aqui no meu PC da Neologic, a 3200MHz. Também tem aqui um SSD de 1TB, esse daqui o bacana é que ele é M.2 NVMe, então ele vai ter a velocidade muito melhor do que do meu PC aqui, né? E o gabinete dele é um gabinete um pouquinho mais discreto, mas também ele já tem aqui os RGBs na parte da lateral. E ele não vem com essas fãs que tem aqui nele, na verdade só é uma imagem ilustrativa pra você ver como é que ficaria uma configuração montada aqui nele. E até aparece aqui que as fãs não são inclusas, mas a fã do processador, né, que é o cooler do processador, vem incluso, tá? Então pode ficar bem tranquilo. E comprando o PC aqui na Shopinfo você tem várias vantagens, mas antes de eu falar as vantagens que tem aqui você comprar aqui na Shopinfo, eu vou falar sobre o valor dele, como vocês podem ver o valor é muito mais baixo do que o PC peça por peça. Mas por essa diferença de valor, praticamente mil reais aí de diferença, até mais do que mil reais, eu acho que vale super a pena você pegar esse aqui montado. Mas como eu falei pra vocês que tem algumas vantagens, então eu vou falar algumas vantagenzinhas aqui, que também você vai conseguir baixar esse valor aqui com essas vantagens que eu vou falar. Então a primeira vantagem que vai fazer você baixar o valor desse PC é o cupom de desconto. Eu entrei em contato com o pessoal da Shopinfo, consegui um cupom de desconto aqui pra vocês, então eu vou estar deixando, passando aqui na tela o cupom e também aqui embaixo na descrição. E comprando com esse cupom você vai ter um descontão muito bacana. Bom, a segunda vantagem aqui da Shopinfo é que o frete é grátis pra todo o Brasil. Então se você mora, por exemplo, no Nordeste ou no Norte, que geralmente o frete é mais caro, então aqui na Shopinfo é de graça, gratuito aí. E a maioria das lojas que vende PC montado cobra frete, então essa daqui é uma vantagem aí da Shopinfo também. E a terceira vantagem aqui da Shopinfo é que o PC já vem pronto, montado pra você jogar, com o Windows mais atual já instalado nele, que é o Windows 11 atualmente. Então são essas três vantagens que você vai conseguir comprando aqui na Shopinfo. E eu inclusive já peguei dois PCs deles, então eu posso garantir pra vocês que é qualidade sim. Mas na verdade esse vídeo aqui foi mesmo pra mostrar um pouco do meu PC gamer aqui, né, do meu PC que eu tenho hoje, o PC branco. E também pra trazer uma referência pra vocês, se vocês quiserem montar. Mas eu trouxe todas as opções aqui válidas, né, que você pode estar usando de opção pra comprar o PC. E bom, todos os links estão aqui embaixo na descrição, qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama lá no Instagram se você precisar de alguma ajuda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, é muito importante. Também se inscreve no canal aí pra continuar acompanhando os conteúdos aqui. Não se esquece de ativar o sininho, eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau, tchau! E aí E aí